Deixa eu voltar com a Dani Lando, porque ela tem informações pra gente de um acidente que aconteceu, acho que era por volta do meio-dia, né Dani? Envolvendo um ônibus e um trem. Aonde foi os detalhes pra gente dessa ocorrência? Dani Lando, a informação ao vivo é contigo. Isso mesmo, Zanotto. Foi por volta do meio-dia e 15, segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários de Corupá. Foi no bairro Bom Plante, que fica no interior do município de Corupá. Nesse ônibus havia quatro crianças, com idades entre 12 e 14 anos. O caso mais grave foi de uma menina de 12 anos, que foi arremessada para fora do veículo com impacto, ficou sobre os trilhos, teve ferimentos no rosto e foi encaminhada para o PA com suspeita de traumatismo craniano. Como no PA não tem muita estrutura, o SAMU decidiu transferi-la para o Hospital de Jaraguá do Sul. Segundo a assessoria de comunicação, o estado dela é estável. O motorista e o maquinista assinaram um termo de recusa e passam bem. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Corupá, o motorista é um profissional experiente, tem cerca de 60 anos de idade, fez várias viagens para fora, ele passa bem. A empresa de transporte que estava levando essas crianças para a escola é terceirizada e já entrou em contato com as famílias para prestar toda a assistência. Nós também tentamos contato com a assessoria de comunicação da empresa Rumo, que administra o transporte ferroviário, mas não tivemos retorno. Zanotto, com você no estúdio. Certo.